Os Romeiros E cantando a Ave Maria Pela ilha caminhando Sofrendo com alegria Passando nas fregazias Orando em suas igrejas Dizendo à Virgem Maria Bendita louvada sejas O Romeiro Caminhando em oração Vai rezando Com o seu terço na mão Já cansado Apoiado no bordão E chamando E chamando Os outros Por seu irmão Agradecer ao Senhor Toda a graça recebida Oh, então só por amor De ter Deus na sua vida O meu coração me diz Que tu caminhas comigo E eu sinto-me feliz Sabendo que és meu amigo O Romeiro O Romeiro Caminhando em oração Vai rezando Vai rezando Com o seu terço na mão Já cansado Apoiado no bordão Apoiado no bordão Apoiado no bordão Mas estou Mas estou Apoiado no bordão Maria Mãe de Jesus Abençoa os filhos teus E dai aos homens Para o caminho De Deus O Romeiro Caminhando em oração Vai rezando Com o seu terço na mão Já cansado Apoiado no bordão E chamando Os outros Por seu irmão Como filhos Apoiado no bordão Amante Olhe Semana 7, 2, 3. 7, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 8, 2, 3. 8, 2, 3. 8, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. 9, 2, 3. 9, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 3. Senhor é vossa presença, já dizemos o coração, Senhor é vossa presença, já nos queremos embora, Senhor é vossa presença, já nos queremos embora, Senhor é vossa presença, licença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, licença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, Senhor é vossa presença, já nos destes, dai-nos-dão-me a vitória, O Pai de nós, pecadores, é a glória e a glória de nosso amor. Amém, Jesus. Os Romeiros vão rezando e cantando a Ave Maria pela ilha caminhando. Sofrendo com alegria, passando nas freguesias, orando em suas igrejas, dizendo à Virgem Maria, bendita louvada seja. It's that time of year to visit the Azorian Restaurant and Bar in Gloucester. For 20 years, the Braga family has shared recipes and wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azorian's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and tapas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Merceria Portuguesa, or buy a gift card for that special someone. Who's in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester.